Mas me fala aí, cara, aí você aprendeu sobre handicap, por essa honra de você ter confiado no meu trabalho, e aí você foi adaptando pra você? Aí você começou a fazer aqui em campeonato, assim, basicamente, focando 100% em handicap também, ou já com outros mercados também? Do handicap eu comecei a ir muito pro brasileiro, que é onde você fazia um grande volume, porque até então eu não fazia muitos jogos do brasileirão. Até hoje eu não faço, na verdade, mas naquela época fazia quase nada, nada mesmo. E aí eu fui tentando jogar ali pra Premier League, depois de um bom tempo eu levei pra Bundesliga, pegando ali um super favorito, jogando fora de casa, é bem interessante. É difícil, mas você encontra às vezes umas linhas que você falou, aqui o mercado tá dando uma bobeira, que acho que o valor tá bem grande aqui. Então, você consegue encontrar algumas coisas. Lógico que lá fora é muito mais difícil. Aqui você pega aqui alguns handicaps, você fala, poxa, mas o time não... rala pra ganhar de 1x0, você tá dando um e-mail positivo pro outro lado. O galo, o galo mineiro. Quando dá uma linha esticada, você já sabe que não vai cumprir, porque aí quando vence é de 1x0 só. Então, quando... essa percepção no brasileirão, ela é um pouco mais fácil. É. Mas... Lá fora é um pouco mais difícil, é. Mas muitas vezes você encontra, principalmente negativo, às vezes, uma... algumas linhas de valores, né? Eu acho que é mais pro negativo do que pro positivo, né? Pelo menos essa é a minha percepção. É, é isso, cara. E eu percebo, assim, que o método, ele precisa ser ajustado ao longo do tempo, né? Se você for fazer suas bets igual você fazia em 2014, 2015, você não vai conseguir ter lucro, porque o mercado se atualiza. Aí você tem que se adaptando a essas mudanças do mercado. Já fui um cara mais do pré-jogo, já fui do ao vivo, já tô mais pré-jogo também. Hoje é basicamente dessa forma que você aposta, né? Eu trabalho basicamente só no live, na verdade. Sim. Sempre no live, por isso até que eu faço as lives lá da Aposta FC. O meu trabalho é no live. Eu mando algumas coisinhas pré, mas é mais por conta do trabalho ali que eu acabo executando, né? Porque a gente tem ali um cronograma, que a gente tem que cumprir algumas coisinhas. Nessa semana, mando uma bet aqui, ali, tal, tal. Então, eu acabo fazendo por conta disso. Se não fosse, eu não mandaria pré, porque eu realmente sou muito ruim de analisar ali pra entrada pré. Sim. Eu não gosto. Prefiro nem que for pra assistir cinco minutos e lá e fazer a minha aposta do que pegar e mandar pré. É. Sempre no live. Eu também. Quando eu fazia live, eu era muito bom no live. Aí eu vou focar aqui. Mas aí meus resultados no live começaram a cair. Eu não tava com muito tempo livre. Quando eu ia pro sítio, eu ficava muito off. Enfim, tem um desgaste emocional também, né? Que tem um live. Exige muita coisa. O pré, você fazendo análise bem feita, você mandou, tá livre. Ali você pode fazer o que quiser o dia todo agora. Acho que é por isso que você faz o pré e depois o live, né? Então, como você é um cara mais de live, o que é que o cara tem que prestar atenção pra ser bom e lucrativo no ao vivo? São os pontos que você acha que é importante focar. Bom, no live, acredito que a pessoa tem que ir muito bem preparada ali pro jogo. Sim. Em si. E lógico, tem profissionais que vão discordar, vão... Por exemplo, você pegar... Posso citar nomes? Sim, pode sim, claro. Você pegar um Tel da Vida com o Ricardo, da Full Trade, um vai falar que a parte estatística é primordial e o outro vai falar... Foda-se, estatística. Eu quero ver o que o jogo me mostra. Sim. Então, é tudo a forma de trabalho. Pra mim, você tem que chegar no jogo ali, na partida em si, muito bem preparado. Sim. Concentrado, né? Saber todas as tendências, qual que é o desempenho do time, como que ele joga dentro de casa, como que ele joga fora de casa. Se aquele jogo em si, pra ele, é relevante, não. Sim. Enfim. E aí você vai pro live. E aí no live, você precisa ter um pouco de leitura de jogos, senão não vai adiantar nada. Entender um pouco ali, taticamente, como que as equipes jogam. O padrão também da equipe. Pô, esse time aqui, ele tá jogando como ele joga. Tá abaixo da média, tá acima da média. Então, é fazer toda a leitura ali. A linha com que você estudou. Ah, ouvir um e-mail é muito bom pra esse jogo. O jogo tá me demonstrando isso, vou lá e vou fazer a aposta. Sim. Você é um cara mais da leitura, então, né, do que da estatística. Ah, pode pôr aí 60, 40. 60, 40. Quase. A estatística seria mais pré, então. É, a estatística é pra mim ter um ponto de partida, né. Eu nunca vou fazer um jogo, por exemplo, sem saber a parte estatística. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu já consigo fazer a parte estatística e jogar uma aposta pré, como eu mencionei pra você. Só que é muito baixa a quantidade no mês. Sim. Ser tipo 15 apostas pré no mês. Sim.